Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? Primeiro que você tem que ir embora. Mas você tem que ir embora. Isso! Vai! Foi bom! Ainda assim. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem-vindo! O que é isso? O que é isso? A espérilha. O que é isso? Esco. Bom, o que foi o que foi? Mas, 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 da na Que... 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 Eu acho que isso pode ser esperado Não, não é? Acho que... ...niguou. Vamos lá. É meu o caminho. Vamos lá! ... 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 . . . . . Parou! Foi. Muito obrigado! A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O que é isso? Você não tem sido muito mais fácil, por favor! Você conhece seu nome? O que você acha? Não é essa? Claro que você acha que você vai em pesquisar Eu acho que seja esse tipo de ferramenta Eu acho que é que eu não tenho nada Não é isso? Não é isso! Não, não me deixe. Eu sou o番 da minha. Eu sou o番 da minha. Eu vou tirar. Vamos lá! É isso aí! Eu sou o番. Vocês estão tudo bem? é é o é 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 o o é o v v a 今 v Suu! Eu sou o番 da né Seu! Ya! Eu sou o番 da na Seu! Um! Ah! Isso é o que você tem! Seu! Deixe-se! 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 Descobre! Descobre! Deixe-se! Descobre! Eu sou a番 da na etapa! The way to get it! O que? E o que? Eu sou o meu. Eu sou o meu, né? Eu sou o meu. Eu estou aqui, certo? Isso é tudo bem Achei! É uma chance, né? Vamos lá Vamos lá Mas deixe-se para melhor! Sim! Ei! Falei! Falei! O que você tem que ganhar? Falei! Vamos lá. 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 Vamos lá.